Quando eu resolvi fazer a biografia, a primeira dificuldade foi construir uma espécie de esqueleto da história dele, né? E eu fiz isso com o auxílio de periódicos. E eu vi que não tinha muita coisa, assim, tinha uns gaps muito grandes, assim, então você sabia o que ele fez no início da carreira, por causa da relevância de dois discos, três discos, mas, por exemplo, os anos 90 e os anos 2000 era um vácuo, não tinha muita coisa. E depois eu comecei a preencher as lacunas com entrevistas, com depoimentos, ouvindo músicos que participaram das gravações, ouvindo parentes, né? Começo dos anos 80, eu tinha só três discos. Eram Desire, do Bob Dylan, A Peleja do Diabo contra o Dono do Céu, do Zé Ramalho, e Alucinação, do Belchior. Esses três discos, de certa forma, foram uma espécie de... formaram uma espécie de educação sentimental da minha primeira adolescência, assim. Quando você ouve o disco Alucinação, é como se fosse um Dylan Caboclo ali. Ele faz isso com um olhar para o pioneirismo do sertão, né? Então, isso me chamou a atenção. Eu achei que tinha que ter um capítulo para explicar não só a atração que ele sentia pela música do Bob Dylan, mas também a forma como ele traduziu aquele universo. Os shows que o Bob Dylan fez no Brasil, ele foi a todos. E ele também teve um encontro com o Bob Dylan, né? Tem um diálogo entre os dois. Havia esse desafio de tentar provar que o Belchior se localizava num espectro ali privilegiado da música brasileira. Ficava entre os dez grandes intérpretes e autores. É muito radical, né? Para uma pessoa que tinha a vida que ele teve de muito sucesso, e muitos irmãos, e muitos fãs, e muitos amigos, muitos colaboradores. De repente, cortar todos os laços. Alguns amigos, que conheciam muito a fundo ele, identificavam com alguma espécie de desejo de santificação, beatificação. Ele criou um mito em torno desse desaparecimento dele, semelhante aos grandes excêntricos da arte. O estilo de vida dele, quando ele larga a medicina, aqui em São Paulo, né? Muito espartano, vivendo numa construção civil. As mulheres, os namoros, as paixões, né? Encontros artísticos que não tinham sido narrados. Ele mesmo mencionava, mas que não tinham sido narrados com essa extensão. Por exemplo, com a Elis Regina. Então, acho que essas são revelações. Ajudam a criar o contorno humano do personagem.